O Martin Douton já chegou? Quem? O outro ator. Ah, sim. Já o maquiei. É um bonito rapaz. Nunca estive com ele. Mas já o vi em vários filmes. Não compreendo como é que se pode fazer um filme só com dois atores. Ainda por cima só temos duas cenas juntos e que vamos filmar hoje. O que é que se passa no resto do filme? É um filme pouco convencional. Quer dizer, aborrecido? Espero que não. É uma história que me comove muito. O que conta? Eu faço papel de uma religiosa, Mariana. Ela tem uma história de amor com um oficial francês que depois a abandona. Uma religiosa não pode amar um homem. Ela já se entregou a Deus. É talvez ao amar um homem que esta religiosa descobre que Deus já se entregou a ela. Pronto. Está muito bonita. Já a podem vestir. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom.